Sempre que eu preciso me desconectar Todos os caminhos levam ao mesmo lugar É o meu esconderijo, o meu altar Quando todo mundo quer me crucificar Quando o tempo fecha e o céu quer desabar Perto do limite, difícil de aguentar Eu volto pra casa, te peço pra ficar Em silêncio, só ficar Eu tenho muitos amigos, tenho discos e livros Mas quando eu mais preciso, eu só tenho você Eu tenho sorte e juízo, cartão de crédito Um imenso disco rígido Mas quando eu mais preciso, eu só tenho você Quando eu mais preciso, eu só tenho você Eu tenho muitos amigos, eu tenho muitos amigos Eu tenho muitos amigos, eu tenho muitos amigos Eu tenho muitos amigos, eu tenho muitos amigos